Se liga no que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, essa é da minha infância, lá do seriado Chips com Elin Strada e seu Ray-Ban Aviador, olha aí, ó, Kawasaki Polish 1000. Essa moto está, vai Leinão, né, aqui no circuito de Leinões, eu fiz questão de apresentar aqui porque essa me emocionou por aquilo que ela representa aí, já que eu assistia o seriado Chips. E olha que barato aqui, ó, aqui, ó, a gente aciona a buzina e do outro lado a gente aciona a sirena. Imagina que rolê maluco! E olha que só vir aqui. Tchau, tchau.